Pousando em Buenos Aires Um voo um tanto turbulento Com muitas emoções Muita turbulência Pegamos vários encalços no caminho Pedal da superação Pedal dos teimosos Olha, hoje era para nós ter ficado em casa Não era para ter ido Não era para ter ido entrar lá não Porque olha, o que deu errado O que tinha para dar errado nos últimos seis meses Deu tudo errado hoje Dois pneus furados Antes de sair do lado da bagarça Catraca travando Bicicleta Tudo dando errado Mas nós estamos aqui Os teimosos estamos aqui Fizemos, fizemos, fizemos e viemos Nem selfie na saída não teve Não teve selfie Vamos sentar aqui nessa mesguinha Olha o que está vazio Vamos pôr logo ali Vinheta é pesado hoje Parar que daqui a pouco não está certo Vamos lá